Respeite o patrimônio público. O prédio centenário da antiga Intendência Municipal, na Avenida Brasil, sofre diariamente uma agressão com a colagem indiscriminada de cartazes que compromete a sua manutenção. Um prédio tombado como patrimônio histórico do município e integrante do patrimônio histórico e cultural do Rio Grande do Sul. É onde hoje funciona o Museu de Artes Visuais Ruth Schneider e o Museu Histórico Regional. Temos que mudar essa realidade. Mais respeito com o patrimônio histórico, que é patrimônio de todos.